Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida um processo. Quanto maior for o seu desespero pra ganhar dinheiro, maior a chance de você fazer cagada. Tem chance de você mudar. Porque assim, né? A educação financeira, quando a gente fala sobre isso, a pessoa já pensa num cara que manja de investimento, num cara que tem formação em economia. E educação financeira, na verdade, tem muito a ver com a sua mentalidade, o seu controle emocional, sabe? Então, eu costumo dizer que se você estuda pra caramba, lê livro pra caramba, sabe tudo de investimento, mas se você é uma pessoa que vê um tênis na vitrine de um shopping e compra desesperadamente, você não tem educação financeira. Talvez você tenha uma inteligência teórica, mas na prática o dinheiro te ganha fácil, né? Tipo, você compra qualquer besteira. E isso é educação financeira. É você não ser levado por uma propaganda idiota de um bagulho que você não precisa, caramba, sabe? Tipo, travesseiro ultra contorpillow com não sei o que lá. Ou então, facas Guinso que dura mais de 50 anos e não precisa ser afiada, sabe? Aí você paga 500 paus numa faca, velho. Então, isso tem muito a ver com educação financeira, esse controle emocional. Cara, você pega o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele não fala absolutamente nada de termos técnicos, de bolsa de valores, de Nasdaq, de CDI, nada. E o livro pode transformar a tua vida, porque ele trabalha aqui, ó. Você ser mais inteligente com o seu dinheiro. Há uns meses, eu recebi mensagem de um cara, e ele falou assim, Duda, eu quero te agradecer, cara, porque os seus vídeos estão mudando a minha vida. Cara, eu ganho mais de 30 mil reais por mês, e até hoje eu não tinha nada. O cara, realmente, ele é cirurgião plástico. E aí você pega exemplos de pessoas que têm uma renda familiar, como eu e a minha esposa tínhamos. Eu e a minha esposa juntos, a gente ganhava 5 mil. Nunca passei um perrengue. Pra mim, um dos maiores erros do pobre é não ter consciência do que é pobre. É achar que é rico. E a maioria acha que é rico hoje em dia. Não, não. Eu quero ter Netflix, Amazon, Net, Sky, Disney, Star Plus. Pelo amor de Deus, véi. Quando eu era criança, eu tinha que ir na locadora se eu quisesse ver um filme e ia alugar por 4 reais, que pra mim era caríssimo. Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida um processo, um passo a passo. Você vai alcançar aí, e dá pra alcançar aí. Eu tenho visto gente do meu canal que ganha mil, mil e quinhentos, dois mil conquistando coisas, né? Então tem isso aí, com relação a esse tópico, né? Eu diria duas frases, né? Toda vez que você investe em algo que você não entende, provavelmente você vai se ferrar. Quanto maior for o seu desespero pra ganhar dinheiro, maior a chance de você fazer cagada. Isso é fato, né? Então, estudar. Estudar é o melhor e tem chance de você mudar. E aí, sabe, tem um ponto que é assim. Às vezes o pobre, ele quer ficar milionário. No meu canal, eu não falo que ele vai ficar milionário. Eu falo que ele vai ter uma vida melhor. Porque ficar milionário pode ser difícil pra caramba e demora anos e tal. Mas ter uma vida melhor, em um ano ele já consegue. Eu falo, cara, eu não vou prometer uma BMW X6 pra você. Mas pelo menos sair das dívidas, conseguir comer com a tua mulher num restaurante de vez em quando e viajar pra praia, isso dá pra você fazer, né? Sim. Então eu gosto de dividir a questão do pobre, né? Tipo, o que é o pobre? É difícil estabelecer em valores, né? Mas sei lá, cinco pau por mês, a família, não sei. Mas uma coisa é ser pobre. Outra coisa é você tá cagado. Tipo, mano, tem uma diferença gritante nisso. Eu sempre fui pobre. Eu nunca na minha vida fui cagado. Nunca fui ferrado em dívida, com limite estourado, conta no vermelho. E é isso que eu ofereço como algo mais palpável, mais possível pros seguidores do canal. Você tá bichado? Tá, então esquece de ser milionário. Vamos pensar em quitar essas dívidas e começar a ter uma vida decente? Porque você trabalha que nem uma mula o dia inteiro pra ter essa vida podre aí que você não consegue fazer nada? Tipo, sabe, pô, o cara passa na vida do McDonald's, não tem dinheiro pra comprar um hambúrguer, tá ligado? Se você não tem uma meta e um objetivo muito legal pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir. Porque você vai lá, você vê um tênis, você não precisa, mas tudo bem, eu não quero nada mesmo. Não, pera aí, eu quero uma casa, eu quero construir minha casa. Então, tipo agora, eu poderia estar gastando mais dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro com o YouTube e tal, mas eu tenho uma casa pra construir. Então eu tô sempre pensando nisso. Talvez a pessoa não é uma casa, é uma viagem, quer fazer com a família, um MBA no exterior, é um intercâmbio. É uma viagem, se eu tava conversando com um cara, que o sonho dele é dar uma casa pros pais dele. Pô, baita sonho, véi. Tipo, sabe, os pais nunca tiveram nada, agora o cara tá ganhando dinheiro, tá querendo comprar uma casa pros pais, né? Só que se você não tem essa meta, esse negócio que faz brilhar seus olhos, qualquer porcaria que você não precisa vai te seduzir. Fala, gasta aqui mesmo, filho, você não tem nada pra querer, né? Então, por isso que é importante esse negócio de meta. Tchau, 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 tchau.